Salta! Calta lá, me alaí! Vezida aí, bota de baixo! Olha, mais tem-se que olhar os tubos que é para soltar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ui! Pode estar mais aberto? Sim! É! 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 Olha o outro! Bora aí, no sol! Olha! Solta! É! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL